Fala corredores, tudo bem? Estamos em Penedo, interior do Rio de Janeiro, aqui em Jão Serrano do Rio, para a muralha Up and Down. 42 quilômetros de descida. Ah, esse ano é descida. O ano que vem é subida, o ano passado foi subida. Esse ano, graças a Deus, nós viemos para a descida. Então, aproveitando aquele solzinho, porque a largada foi muito cedo, não ia dar para gravar nada. E começando por ontem, hoje é domingo, ontem nós tivemos a entrega dos kits, mesa redonda, batemos papo com um monte de gente. Então, vamos começar o vídeo a partir de ontem e logo em seguida para a prova? Então, bora lá! Tchau! 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 E aí, animado? Animado? Tem que estar, né? Vamos ver o que vai dar. Animado? Muito! Animado? Muito frio! Vamos lá! Animadão? Boa prova! Animado? Foda, cara! Foda o som nascendo, mano! Tá valendo! Tá valendo! Vamos lá! Seja o que Deus quiser! E você aí no sofá reclamando! Quer continuar reclamando? Pode continuar! Desculpa, tem um monte, ó! Aí, ó! Qual a sua desculpa agora? Qual a sua desculpa agora? Vamos lá! Seis e dez da manhã. Nós acordamos às duas e meia. Estrada, uma hora de Visconde de Pinedo até a largada Visconde de Mauá. Será que tá valendo a pena? Tá valendo! Dá uma olhadinha ali atrás! Esse nascer do sol! Vai valendo! Valeu a pena, eu acho, hein? Eu acho, hein? Vambora! Só começando! Segundo quilômetro ainda! Vambora! 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 Não era... Down esse ano? Não era descida? O que significa isso aqui? A descida tá lá! O que significa? A descida tá lá! Uma subida? É isso mesmo! Tem duas subidas na prova! Essa aqui é uma subidinha curta e uma outra longa a partir do KM8! Quatro quilômetros de subida! Não sei! Quatro quilômetros de subida! Até o... O ponto de corte! Primeiro! Então... Até começar a descer... Subidinha! Vambora! 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 Vambora, Pony! Bora! Fala aí, corredor! E aí, rapaz! Que muralha é essa que era pra descer e tá só subindo? É, então tá alguma coisa errada aí, viu, cara? Acho que colocaram a gente do lado de dentro da muralha, né? Quer moleza? Só descer? Não! Primeiro tem que subir, ué! É, rapaz! Que a mulher vai chupar prego até virar faixinha, né, cara? É! Primeira maratona ou não? Não! Que é terceira! Terceira! Tá vindo de onde? Vindo de São Isabel, cara! E aí, como é que é o seu nome? Luiz Carlos! Luiz Carlos! Qual a prova pra nós? Valeu! Vamos encarar isso aí! Medalha no peito? Opa! Com certeza! Vamos lá! Vamos lá! Acabando a subida! Agora! Já, já começa os dois km de morro abaixo! Tá tudo bom! Aí, gente, ó! Aí, ó! Chegamos no ponto mais alto! Subimos 300 metros em relação à largada! E agora são 12 km de refresco descendo morro abaixo! Vambora! Vambora! Aí, ó! Isotônico, água... Aqui, ó! Primeiro ponto de corte! Tinha que passar em 2 horas e 12... Kilômetro 12 da prova! Tá ruim, né? Já valeu! Olha só que bacana! 1300 metros de altitude! Muito bonito! Vamos falar um pouquinho da prova, né? O Itágua que tá descendo! Esse refresco! A muralha up and down! A muralha do mesmo conceito da Conrad's! Um ano ela sobe! Um ano ela desce! A base da prova é Penedo! Onde nós vamos chegar! São 42 km de asfalto! Como se fosse uma trilha essa mata fechada! Aqui é o Parque Estadual do Itatiaia! Então um ano ela sobe! Um ano ela desce! Esse ano nós estamos descendo! É a segunda edição da prova! Ela subiu ano passado! Prova que tem limite de 6 horas! Por quê? Porque essa estrada que nós estamos aqui! São duas cidades turísticas! Por causa do parque! Então pensa! Você fechar uma rodovia num domingo! 8, 10 horas! É inviável! Nenhum órgão público ia deixar! Então a prova tem limite de 6 horas! E com isso! Tem dois pontos de corte! Nesse caso aqui de descido! São dois pontos de corte! O primeiro! No 12! Acabamos de passar! Nós tínhamos 8 km de plano! Mais 4 de subida íngreme! Subimos aí! 300 metros de elevação! Chegamos no ponto mais alto! E agora vamos descer! Tem um segundo ponto de corte! Se não me engano é no quilômetro 30! Com 4 horas e 16 de prova! E aí! Passou nesse tempo! Vai conseguir completar! A princípio! Dentro das 6 horas! Mas! O que acontece se não passar pelo corte? Atrás do último! Vem carro de organização! E vem um ônibus! Nós subimos de ônibus! Uma hora de ônibus! Vocês verem como é longe! Uma hora subindo de ônibus! E aí os ônibus que desceram! Que subiram! Vão descer! Acompanhando a galera! Alguém não conseguiu! Cansou! Sentiu dor! Ou ficou fora do corte! Obligatoriamente! Entra no ônibus! E aí volta de carona! Para Benedo! E aí! Fim de prova! Outro detalhe! A prova! Tem vários tipos de medalha! Uma cor! Para quem faz com 3 horas! Uma cor! Para quem faz com 4 horas! Uma cor! Para quem faz com 5 horas! E acima de 5! E o limite é 6! Então! Essa é a muralha up and down! Ah! Mais importante! Se eu vier o ano que vem! Vou fazer o back to back! E aí! Eu vou ter um número especial! Com uma cor diferente! E assim que eu passar pelo corte para chegada! Eu ganho uma terceira medalha! Que é o back to back! Animou de vir correr? O ano que vem é a subida! Procura aí! Amulada.com.br É uma trilha asfaltada! Ficou muito bem definido no passado! É uma trilha asfaltada! Isso aqui ó! É difícil de conseguir! Vamos descer agora? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso não é fumaça! Isso é a serração! Quem dera a correr num clima sempre assim! Então! Vocês estão me vendo aqui de mochilinha né? Essa mochilinha tá sem água! Tô trazendo aqui paçoca, gel, sal, advil, anti-inflamatório, tudo! Pra se tiver alguma necessidade durante a prova! Afinal vocês sabem! Tô vindo de lesão! Se eu tiver que usar, tá aqui na mão! Essa mochilinha pequenininha ó! Ela é leve! Mas não tinha necessidade de trazer mochila pra hidratação! Porque tem muitos pontos de água isotônico durante o percurso! Mais ou menos aí 16 pontos! O que não tem a menor necessidade de trazer! Mas eu trouxe! Tá sem água! Só pra isso! Outro ponto interessante! Vamos ver aqui agora ó! Tá vendo o cone ali no meio? Nossa pista é a da direita! Todos os corredores tem que passar na pista da direita! A da esquerda fica aberta pro trânsito e veículos de organização! Passa o tempo todo aqui! Guarda Municipal! Pessoal do meio ambiente! Pra poder ter mais tranquilidade! Metade da prova! Já foi 21! Só falta 21 agora! Vambora! E aí? Meia própria foi embora! E agora? É terminar isso danado! Tá tranquilo? Tá tranquilo! Descendo até todo santa ajuda realmente! O problema é que ainda vem um bocado de surpresa! Mas dá pra terminar! Maratona de número qual? 78! 78! 78 maratonas! É moleza? Né? Não! Tá vindo de onde? Não! Tô vindo de Recife né? Lá de Pernambuco! Amigo de Lula! Quem não conhece o Lula? Da Corja! Acho que tem que conhecer o Lula! Quem corre conhece! A Corja! A Corja! Sangue Azul! Lula brigadão pelo presente hein! Vou usar! É pra usar! Próxima Maratona Varda de Manta Azul! Com certeza! Vou lá nos quilômetros do frio! Será que eu vou conseguir? Consegue! Vamos lá então! Vamos descer esse morro! Vamos lá! Vamos lá! Aí pessoal! KM 24 da prova! Ó! Cabo descida! Ó! O que vem por aí agora! É plano! E falso plano! Tem umas pequenas subidas e pequenas descidas! Quilômetro 24, 300 da prova! Vambora! Falta menos de seis quilômetros por segundo último corte! Tempo limite lá é quatro horas e dezesseis! Eu tô com três horas cravadas agora! Então até o momento... Tô com folga! Mas não pode deixar passar não! Vambora! Veja! Olha ok! Ó! Olha! ver o percurso da prova, vá lá no meu Strava, procura lá, Silver Boyer, é liberado, vai ter o percurso todinho aqui. Se você não tem Strava, é só ver no Google Maps aí, ó, RJ 163, que é o percurso aqui da prova. Maneiro, né? Dá uma olhadinha, eu ver como é que é, cheio de curva, e sobe e desce. Olha aí. Ei, meus amigos, quilômetro 30! Deu, hein? 3 horas e 52 de prova, vamos passar dentro do prazo, que era de 4 horas e 16. Olha o oasis aqui, ó. Ha ha! Passar no chip, ó. É, o cansaço bateu. Bateu pesado. Nem preciso falar que eu quebrei, né? Mas, isso tudo é devido ao quê? Um mês sem correr devido à lesão. Esse ano, foi o ano pra essa maratona especificamente, nós estamos agora em agosto, eu não bati mil quilômetros no ano. Foi de longe minha pior preparação pra maratona. Dentre as cinco provas, disparada pior. Também tive mudança de cidade, mudança de emprego. De fevereiro pra cá, eu não tenho fortalecido, não tenho feito academia, o que tem dado muita diferença negativa. De janeiro pra cá, eu tenho treinado sozinho. O que quer queira ou não, pode ter influenciado nas minhas duas lesões, nos dois tornozelos, nesse período aí, de janeiro até agora. Então, fico aprendizado. Correr uma maratona já é difícil. Correr sem treinar é muito mais. E sem treinador, pior ainda. Fortalecimento, trabalho educativo, nada. Essa correria de participar de várias provas de semana diferente do canal atrapalha um pouco. Treinar pra uma prova específica, mas isso não é desculpa. E também não quero ser herói, tá longe disso. O fato é que eu tinha o objetivo de passar meu primeiro ponto de corte. Ok. Segundo ponto de corte. Ok. Agora, consegui uma pequena gordura. Vou chegar em cima do laço, mas vou chegar. Qual que é a minha estratégia agora pra poder manter aqui o pace da prova, que você fazia nas seis horas, é de 8h32. Se você caminhar rápido, do outro caminhando aqui, dá mais que isso. Se você fizer um trotezinho, dá um pouco menos. Então, qual que é a minha estratégia agora? Tá vendo que tudo balizado por cones aqui? Tô fazendo um trotezinho de cone a cone. Então, eu faço de um conezinho, ando um pouquinho, trotezinho, ando um pouquinho. E aí, estou conseguindo manter aqui, atualmente, o pace médio, 7h53, ou seja, tá aí praticamente 40 segundos abaixo da meta pra ter uma gordura. Beleza? Dado o recado? Treinador não é supérfluo. Treinador é importante. Difícil correr uma maratona sem treinamento. Difícil. Vamos passar aqui mais um tapete agora, ó. 37, 200. Tá acabando, né? Tá acabando. Falta fogo. Graças a Deus. Aqui, Penedo, é uma colônia finlandesa. O prato típico local, que é onde você vê, você tropeça aqui, é a tal da truta. Gosta de peixe? Quer cimentar uma truta? Dá um pulinho aqui. Penedo, sul do Rio de Janeiro, região serrana, quase divisa com Minas. Lugazinho bem bacana, aconchegante. Gostei muito. Pena que não deu pra conhecer muita coisa. Mas o pouco eu conheci já, ó. Apesar dessa prova ser uma prova de asfalto, e não precisar se preocupar com distância, como eu faço em trilha, olha o que eu fiz, ó. Vou mostrar na imagem melhor aí. Isso aqui é uma cola de todo o percurso. Aonde tem subida, aonde tem descida, aonde tem posto, onde eram os pontos de corte, qual o tempo de corte, pra poder ir de acordo com o planejamento, ver se tava batendo ou não. Eu sempre faço isso na sofa de trilha. Não sei se eu falei com vocês isso já, mas pra poder saber aonde eu vou dosar. Por exemplo, tá chegando aqui uma subida. Se eu tivesse bem, eu chegaria acelerando até onde eu conseguisse. a posição descida, a seguraria. Então você vai montando a sua estratégia. Nós estamos aqui, ó, quilômetro 38, 700. Eu sei, de acordo com isso aqui, com o mapa, que no 39, tem água. Então, por exemplo, tá chegando um ponto de tomar gel. Eu já tomo gel agora, porque eu sei que ali na frente tem água. e já vou adiantando a minha vida. Passei a fazer isso depois de uma prova de trilha, onde eu passei muito aperto. Eu não sabia onde tinha subido, eu não sabia onde tinha descida. E depois disso, passei a fazer essa cola aqui. É muito útil. Outra coisa, ó, mesmo sendo na prova de asfalto, pra não ter problema, e não ter como se perder, toda bifurcação tem alguém na organização indicando pra você não entrar no lugar errado. Quilômetro 40 e uns quebrados. Vamos começar a agradecer, né? Papai do Ciel, muito obrigado. Mesmo com essa lesão há um mês, eu tava aqui correndo, ainda nem eu dei no pé. Eu sei que ele tá ali. com o tamanho que ele tá, eu ainda não tive coragem de ver, não. Mas graças a Deus, não me incomodou. Até agora. Vamos ver. Faltou um pouquinho. Tá chegando. Tá chegando. Agradecer a você. Poxa, quanta mensagem bacana de apoio. Eu postava alguma coisa que tava fazendo tratamento, procurando médico. Poxa, quanta gente dando força. Eu postei ontem pedindo torcida pra dar tudo certo. Muita gente respondeu. Muito obrigado a você. É pra isso que a gente tá aqui. Não recomendo fazer o que eu tô fazendo. Eu fui ao médico, o médico me liberou pra fazer isso, tá? Vai sair. Ah, porque o Silvio fez... Não. Cada caso é um caso. Tanto que na Golden eu não corri. Pra poder estar aqui. E depois tratamento de novo, gelo. Beleza? Agradecer a organização, Marcão. Cara, muito obrigado. De coração. Quando o canal não era nada, não tinha nem mil inscritos. Convidou a gente ano passado. Hoje estamos aí com quase 6 mil. Estamos aqui. Muito obrigado. Família, amigos, médico, fisioterapeuta, Luciana, minha esposa, muito apoio desde o início. Muito obrigado a todos vocês. Estão chegando. Não vamos contar a vitória antes da hora, não. Mas é pra vocês. Beleza? A minha maratona mais emocionante até hoje. Vamos chegar, então. Estamos chegando. Está chegando. Graças a Deus. Está no final. Obrigado. Vamos. Aplausos Música Não foi fácil Nem o fogo, mas valeu muito a pena Quero ver o ano que vem o back to back Canal quilometragem, direto da Muralha, Updow Marcon. Vivo boia, beijo e cumpriu. Vai lá, Silvio. Ó, chegou. Marcão, ó, conta filho. Aí, meu filho, já tem que voltar ano que vem. Show de bola. Tem que voltar, não tem? Tem que voltar. A prova que dá cerveja tem que voltar. Ah, ai ó. Aí, galera, esse aqui é o Marcão responsável por tudo isso aqui, organizado a Muralha. Como é que é a Muralha? Responde pra galera aí. Obrigado a todos que vieram participar aqui, que estavam aqui com a gente. A Muralha é uma prova diferenciada. É porque a gente faz uma maratona de percurso invertido. Um ano a gente sobe, um ano a gente desce. E assim vice-versa. A gente faz a premiação de todos os atletas por tempo de chegada. Tem diversas medalhas. Outros pormenores durante a prova, a possibilidade de fazer o back to back, que é a corrida dos dois trajetos e o ganho da terceira medalha. Hoje eu não moro mais em Peredo, mas a ideia da prova surgiu quando eu morava aqui. E assim, como todo mundo que tá aqui, eu não sou um organizador de prova. Eu sou um maratonista. Eu brinco que... Eu sou um maratonista que não corre a Muralha. Nesse dia eu tenho que organizar. Não me vejo como organizador. Eu não faço TV. Eu só faço a Muralha. E surgiu a ideia dos treinos que eu fazia aqui, na subida da Serra da Pedra Selada, que é RJ 163. A gente espera todo mundo aqui em 2018. A gente volta a subir agora. O Silvio falou que vai completar a prova. Já firmei com ele aqui. Então siga ele, que ele vai dar dica da prova durante o ano inteiro. Programa Quilometragem. E é isso que eu recomendo. Quer ficar por dentro da Muralha? Siga o Programa Quilometragem. E curta a página da Muralha também. Se gostou, vai lá, faz um comentário positivo. Se não gostou, faz uma crítica construtiva. A gente tá sempre aberto a novas ideias. Um abraço a todos. Até 2018. A Muralha! A Muralha é o maraton e Programa Quilometragem. Fala corredora, e aí? Como é que foi a prova? Corremos quase o tempo todo juntos, né? Foi mesmo. Me deu poeira. É possível. Pois é, né Silvio? Você podia até dar uma aceleradinha. Tô brincando. Eu achei a prova muito legal. Achei o clima, sei lá, diferente das provas que eu já fiz. Eu amei. Eu falei que não ia correr ano que vem. Agora eu tô pensando. A subida. Acabou de correr, você fala que não. Mas... Daqui a uma semana, quem sabe? É, quem sabe. Mas a prova foi tudo de bom. E o seu vídeo, que dia que sai pra galera ver? Essa semana, eu acho. Quinta ou sexta. E aonde que faz pra assistir? Corrida Mulher. No YouTube, redes sociais todas iguais. Seguem lá. Mulherada, acompanha a Apoliana, hein? E aí, como é que foi a prova? Você veio aqui porque eu te enchi muito o saco, né? Gostou? Cara, eu te enchi o saco mesmo. Treinar pra essa prova foi muito ruim, cara. É... Cansativo. Treinar morro. Eu treinei... Meu treino foi... Bem... Bem meia boca. Mas a... Pô, a prova é excepcional, cara. Pô, muito morro. Pra cima, pra baixo. Subida, descida o tempo todo. Mas, pô, visual. Muito mato. Pô, é... Miblinha, né? Puta caramba. Pô, início da prova, super frio. Não deu sol. É... Foi bem gostoso de correr. Pô, pessoal super acolhedor aqui. Prova foi excepcional. Minha dúvida é vir ano que vem ou não. Por causa do que é... Ano que vem é subida, né? Subida em seis horas. Eu acho que fosse subida em dez horas. Ainda se eu não completava em seis horas. Então eu tomei na dúvida. Mas... Vamos ver. Daqui a uma semana a gente conversa. Vamos ver. Eu não tô conseguindo conversar nem daqui a um mês quase. Tá dolorido. Mas tá bom. Valeu a perna. Foi bom. Muito bom. Bem, pessoal. 5 horas 45 minutos. Mais ou menos. E ó... Depois de muito sofrimento... Muralha é um evento democrático. Então eu vou pedir o apoio de hoje. João merece entrar? Tá aí ó... 42 quilômetros. Foi difícil. Muito difícil. Um mês de treinamento. Lesão. Cara... Não façam isso. Por favor. Não estou ensinando ninguém a fazer. Mas foi lindo. Prova espetacular. Muito bem organizada. Hidratação regada. Foi no primeiro. Um percurso muito desafiador. Bonito. Espero que tenham ficado ótimas imagens pra vocês. Porque pô... Experiência ímpar. Se você quer uma prova de asfalto com cara de trilha... É essa aqui. O ano que vem ela vai subir. Mas 2019... Ela vai descer. Seis horas pra chegar. Fortalece o joelho e tornozelo e vem cara. Certeza de ficar muito bom. E a tendência é só aumentar. Essa prova hoje... 450 atletas. Será que ano que vem vai aumentar? Acho que vai hein. Penedo. Cidade fantástica. Pô... Muito, muito, muito feliz de ter vindo aqui. E... Muito obrigado a todos. Pelo apoio. Pelas mensagens. Valeu demais. Beleza? Ouçou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer correr a muralha. Quer correr uma prova diferente. Tá aí ó. Uma boa opção pra ele. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook. Twitter. Instagram. Tudo é programa quilometragem. Vai ficar bem fácil. E se inscrever no nosso canal cara. Marca o sininho de notificação. Peço que nossos vídeos saírem. Vocês serão notificados de assistir o vídeo de primeira mão. Tá certo? Organização Marcão. Muito obrigado cara. Muito obrigado mesmo por tudo. E ano que vem será que a gente vem? Treinar muito. Porque pra subir é puxada hein. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.